Fala aí galera, tá? Todos os, tô voltando aqui com o gameplay de Angry Birds Epic e já temos mais um dia, bônus de descanso, tem o porco dourado, deixa eu dar uma olhada ver se tem algum doce aqui pra mim, doce entenda sorteio grátis, sorteio grátis, será que tem? Não tem, e clicando aqui, também não tem, e clicando de novo aqui, também não tem, tá bom, tentei né, tentei, o que que tem de oferta especial? Não, tô a fim de comprar nada disso não, então vamos lá, vamos pro, vamos pro fight aqui com o nosso, porco nosso, do dia. Quanto que o Hege tá batendo? 103, 136, é, então ainda é melhor fazer isso. Que no meu, o Hege bate mais que o Bomba, e aí, vale mais, às vezes, mais a pena trazer o, o Chuck com aquela, de mandar o Hege atacar. Então, vamos power up, já bota um negócio, bate de novo, vamos ver o que acontece, bateu ali, então bate todo, em vez de, não, dá uma curada aqui, não precisa bater nesse, recupera, porque a pancada inicial dela é baixa, né, o que vale é a raiz ali, né, bate de novo, bate de novo, e bota mais um aqui, e não atordou nenhuma vez, ok, né, não estamos, não estamos dando sorte no critério de atordoar. Eu pensei que eu podia queimar a língua falando, então também não funcionou. Ih, maluco, esse porco tá, tá saidinho, hein, se curar aqui, que eu não tô botando escudo, né, que eu tô querendo terminar rápido. Então, fazer aquele macete, beleza, bateu em cada um, aí facilita a vida do Eric, quando ele bate, distribui assim a pancada, facilita, que ela cura, já que ela cura um muito e todos um pouco. Quanto sobrou de vida aqui? 680, não vai dar pra matar. Bom, eu não vou botar raiz dessa vez, não, porque o Hege ficou com muito pouca vida. Ainda prefiro bater e curar 40 do que... Ih, torduou aqui, hein, Eric. Quanto que eu tô batendo se eu der o pancadão? É, vamos pegar duas estrelas só, que eu tô querendo acelerar o processo, entendeu? Pega duas estrelas. Vai ter que dar uma enrolada boa aqui. Paciência pra enrolar ali. Eu nunca tiro nada do baú mesmo, então... Nunca tiro nada do baú, né, eu fico frustrado com esse baú. Eu faço mais por causa dos porquens, né, porquens de sorte, aquele douradinho, que fazendo a sequência vai ganhando, vai aumentando. Quer ver, quantos que eu vou ganhar agora? Ó, vão ser 6 com mais a conexão 7. Beleza, no último vídeo eu tinha entrado aqui e não tinha jogado, beleza. Quer dizer, não tinha jogado porque eu vi que era de etapas. Bom, teve um anúncio de que já crashou o jogo. Não sei se eu já cortei na edição, mas já teve um anúncio de que crashou o jogo e perdi uma das espadinhas à toa. Beleza. Bom, aqui... Eu realmente não lembro dessa fase aqui, quando eu joguei no celular, então eu não lembro qual vai ser a treta. Vou passar a combinação aqui, porque eu entro e volto e venho com outra. Vamos ver o que que é aqui. É o maluco que só toma acima de 71. Então foi uma ótima combinação. Quer dizer, ela não vai fazer nada, né? Vamos dar power-up. É, ela continua não fazendo nada, Eric. Sei que você tentou. Eu não sei nem pra que que dê esse power-up. Vou ser sincero pra vocês. Ah, foi o cara disso. Ih, não tem como tirar... Dar debuff nos caras, não. Eu tô tentando matar logo os outros e ficar só com um aqui pra gente lidar. Esse aqui vai demorar um pouco, né? Os caras tem muita vida também, esses pequenininhos. Nossa, eles vão curar, porque eles já estão com raízes. Achei que esses pequenininhos iam matar rápido. Quem mandou não olhar a vida deles, né? O que que tu vai fazer, meu amigo? 480... 480... Nossa, é ele mesmo que tem que morrer primeiro. 124. Quanto que ela tá batendo? Ela não mata. Você mata? Você mata. Então... Mata lá. Não matou. Mata lá. Não matou. A vida, meu filho. Tá fácil, não. Tá fácil, não. Bom, tem que matar com ela, né? Fazer o quê? Olhei aqui das possibilidades. Por que que ele não matou? Você dá 136. Eu vi errado. Deve ter visto errado alguma coisa. Tá, esse aqui morre fácil. Esse aqui tem vida pra caramba. Tá, deixa eu já dar um dano aqui. Eu já devia ter feito isso no outro, né? Mas... Vai bater aqui com outra coisa. A gente cura. Com esse sozinho, ele não vai ter muito o que fazer, não. A gente vai dar pra... Spankar legal ele. Já que eu tenho dois que batem nele. E ela vai terminar de curar. Que foi a ideia de eu querer deixar só um. E tentar ir com a vida... Cheia pra próxima fase. Não vou dar power up ainda, não. Porque... Ah, não matei. Ele tava com o escudo, aquele cara da outra vez. Deve ser por isso que eu não matei. Você não deve ter percebido. Ele devia estar com o escudo, você não viu. O escudo invisível. Acho que na próxima já morre. Lembrando que ela não pode bater, porque ele ignora a dana abaixo de 71. Eu ia dar power up, mas eu falei, melhor te matar logo. Já que eu vi que somando os dois, eu tava que matasse. Se somasse os dois e não matasse, eu ia dar power up pra matar no próximo. Bom, já vou explodir ali tudo. A gente tomou dano da bomba também. Detalhe, pequeno detalhe técnico. O que que você vai fazer? O que que você faz, meu amigo? Tá ganhando 60 de dano. Não, 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 não. Era 180 de dano. Hoje tem não. Conseguimos matar ele? 429. Vai tomar quanto aqui da mulher? Vai tomar 70. Não, não conseguimos matar ele. Então, vou dar uma defesa aqui. Já dá mais uma pancada ali. E aqui. E a gente aguenta aí. É, aguentamos. Caraca, machucou. Tô olhando aqui e machucou. Do meu ponto de vista, parece que machucou. Bom, vamos matar já um. Agora vai ser nela que vai ser a pancada. Conseguimos matar? O Red mata. Download power up. Encher. E botar o Red pra matar. O que que é esse maluco? É o GIGOX. Gera 80 de dano. Du, du, du. Nossa, o GIGOX é 71. E tem um pequenininho ali no meio. Eu vou socar no pequenininho ali. Ah, ele já tô... Não, mas vamos continuar socando. Porque esse aqui é o que cura, não é? Não. Esse é o que faz nada. Tá bom. Mas então há um a menos pra bater. Esse é o que faz nada. E ela agora que não faz nada. Ela só vai curar... Deixa eu ler de novo isso aqui. Gera 80 de dano. 300 chance de gerar dano crítico. Qual foi curado em 70% do dano? Dano de 3 rodadas. Então tem que matar aquele... Quanto de vida tem? 1.300... 1.400. Mas tem que matar o de cima primeiro, porque ele fica... Curando o bagulho. Vou pelo menos tentar curar, né? Se a gente pudesse direcionar aonde que o Red ataca com a pimenta seria muito bom, né? Tipo, vou mandar o Red bater. Só que ele bate aqui embaixo, tá? E esse escudo, né? Nem comento esse escudo, né? Beleza, bateram ao invés de se defender. Metade da vida. Ih, botou o negócio de cura ali. Ih, botou o escudo. Bom, vamos de novo aqui. Essas horas que realmente falta ter um... Um dispel. Mas aí... Só pode levar 3 pássaros. Eu tenho que ter alguém pra curar. Tinha esse cara pra dar dano. O Blue aqui eu acho que não seria tão... Eficaz, digamos assim. É, não vai encher a pimenta não. Achei que poderia encher a pimenta e mandar o... O Bomber explodir tudo. Bom, agora já posso mandar o Bomber explodir tudo. Cai e pega nos dois. Cento e quarenta e três. Ah, assim, um dano, né? Mas... Deu mais do que se fosse só esse aqui batendo que dava duzentos e pouquinho. Sobrou de vida ali. Trinta e um. Bom, vou ter que matar com ele porque ela não consegue acertar. Ela não consegue acertar já que ela tá destruída. Porque as outras que... Que dão mais dano dela ela dão mais dano só que não tem como direcionar a cura, assim, diretamente, né? Quer dizer, talvez a princesa aqui pudesse ser útil. A princesa ter a cura legalzinha e manda os caras focar em um ataque nos que tá com mais vida. Vamos curar, né? Fazer que eu não posso bater. Bom, agora tem um alvo só. Vou botar ali. Pegou, matou. Pensei que ia pegar abaixo de 260. Pegou assim. Beleza. Esse bicho é sinistro, hein? Beleza. Liberamos esse baú aqui. Estava há muito tempo preso pela porta, né? Liberamos a chave azul. Eu falo que liberei o baú até agora. Beleza, agora sim. Olha, veio coisa, hein? Depois, quando a gente conseguir a vermelha, vai ter essas tretas aqui. Beleza. Eu não sei agora se eu continuo o meu caminho, ou seja, que é por aqui já, ou se eu vou ver o outro lá, que é uma porta que abri. Eu abri só duas portas ou eram três portas? Azuis. Achava que não... Ah, três, porque um é o caminho que a gente tem que ir. Essa outra aqui se libera uma dungeon. Uma dungeon. Uma dungeon aqui. De qualquer forma, não vai... Eu acho que nesse vídeo eu vou continuar fazendo esses caminhos aqui. Essas que a gente não fez para, né? Já matar isso. depois eu vou no caminho lá normal. Eu não tenho a menor ideia do que eu vou enfrentar aqui. Vai assim mesmo. Para variar, pessoal. Vai variar. Aí tem... Se tiver cinco bichos na tela, aí já sabe que eu vou trocar. Vai vir um anúncio que eu espero que não trave. Seu anúncio. Quando der a hora, eu vou fechar você, ó. Não trava, tá? Fechei. Tem três bichos. Só esses três bichos? Esse aqui é zumbi, outro não. Bom, vou botar treta aqui para o cara coisar. Deixa eu tentar já... Vamos espancar um? Já para deixar ele para morrer. Aí o outro vai querer invocar e já viu que esse amigo já era, né? Que legal. Assim não pode usar... Não vou conseguir matar esse aqui antes dele invocar. 585 de dano? Vamos ver, né? O de baixo, a hora que ele começar a invocar, eu vou lá e capoto ele. Bom, mas eu já tinha metade da vida, né? De cima. Só não atordarem ninguém. O quente mata o de cima também. 235. Então, vá lá. Quanto que sobrou agora? 96. Quanto que ela está dando de coisa? 75. Não. Então ainda não vai ter que se matar assim mesmo para garantir. Esse aqui, o de baixo, deve morrer sozinho. Não, não morre sozinho, né? Porque morrer sozinho ficaria ruim, aí não deixa morrer sozinho. Então, vou bater aqui. E agora a gente começa a bater nesse cara aqui de baixo. É tranquilinho essa por enquanto, né? Tranquilinho. Deixa eu usar isso aqui. Só para ostentar mesmo. E... a gente mata aqui. E pronto, três estrelas. Três estrelas. A outra foi bem mais difícil o outro caminho, né? Para liberar aquele baú lá. Quer dizer, essa é a primeira, né? A primeira desse caminho aqui. Eu acho que ainda tem mais uma ou duas até liberar a dungeon, que não deve dar para fazer nesse vídeo, se ficaria para o próximo, que dungeons são sempre longas. e vamos lá. E vamos lá. Esse aqui vai acabar Coisando Esse aqui É, acho que eu tenho que matar esse aqui primeiro Porque ele ali, ele não invoca Então, o que ele vai fazer na mulher? Ah, esse aqui é o Kikospe Gosma, não é? Não Dá dano mesmo Dá dano mesmo Vamos batendo aqui embaixo Ela, acho que ela aguenta aquela pancada ali De boa De boa não, né? Mas aguenta Deixa que todos não foquem nela agora Deixa que todos não foquem nela agora Focou Deixa que todos não foquem nela Você falou o que? Ah, tá Você não olhou, né? Que já tinha um carregamento Dois carregando pra ela, né? Você faz zemes assim, né? Legal, assim Fazendo essas zemes Você gosta de dar chance pro jogo, né? Porque Do contrário, você ia ganhar um jogo muito fácil Tem que dar chance Pra fazer as zemes Olha, agora um em cada, pelo menos Eu achei que ter colocado o red Pra pancar, ó Aquela pancada ali Bom, vamos ver agora Sem Então, mata aqui assim O red bate lá em cima Não pode curar o bomber Bom, ainda bem que ele tá dando alvo no red agora Só que toda vez que o red atacar Quem é curado é o bomber Só que o bomber não é curado Que legal, hein? Não encheu Acho que o bomber vai rodar também Se bem que o alvo é o próprio red Então, tá 600 de dano Quanto que eu tô dando de dano? 380 Não vou usar, não Vou fazer assim pra me curar Beleza Eu fico dando emoção Fala a verdade Eu dou emoção ao jogo Ué, jogando Fazendo essas Ames Essas Ames Bom Vai ser uma fase Pra eu rejogar Depois em off E pegar As três estrelas Que Peguei o que? Peguei duas ainda Tá bom Tá bom Deixei morrer um Quase deixei morrer dois Tá ótimo Não merecia Tantas estrelas Casa dos porcos Flutuantes Toda quarta Agora já tenho mais uma Deixa eu pegar esse baú aqui Olha Pô, valeu a pena fazer esse negócio Pra pegar O negócio Então tem Tem essa Tem aquela lá do barco E tem essa Beleza Depois eu vou fazer essa Não vou fazer agora Porque senão Não tem vídeo que chegue Vamos lá Iniciar primeiro aqui Do caminho certo Uma aqui Essa aqui Dá pra fazer Eu acho Eu não sei qual era o esquema Desses caras Aqui Eu sei que tinha uma treta De ele não tomar dano Eles não tomam o que? Muito ou um pouco dano Eu não lembro O que que eles não tomam Vou fazer assim Que aí eu tenho flexibilidade Dependendo do que que for Eu não lembro realmente Se eles não tomam muito Ou se eles não tomam pouco dano Eu sei que tem uma Alguma treta aqui Vamos ver Ó Ignora Ignora dano maior que 80 Eles não tomam muito dano Certo Então é Feita pro Chuck Esquivou? Chuck Tu já tá dando mais de Não Pegou crítico Né Acho que ele não Coisa Ele deu crítico Cara Que hora Pra você dar crítico Hein Chuck Não é pra dar crítico O Red não vai conseguir bater Não esse Red Tem que trocar esse Red Nossa Eu já tenho uma boa função Pro Red Essa Pelo menos com esse Red Eu deveria sair e voltar com o Red Que baixe 3 vezes De um valor baixo O certo seria fazer Seria esse Mas é bom ver Né Com o Eric É Insistente Coisa e tal Vamos lá Chuck Vamos Chuckizar tudo Demos Dispel aqui Vamos Coisar E esse Red Não vai poder Bater em ninguém Né Esse aqui não toma Todos a mesma coisa Né Não toma dano maior Que o Coisa E o dano dele é maior Então só renova Aqui o Coisa no Chuck Tô com um a menos O Red já era Esse Red já era Pimenta no Chuck Se o Red já era Pimenta no Chuck Boa Botar aqui Nesse aqui também Não morreram ainda Sobrevivam Não mata o Chuck Bate nela Nela Olha a vida Que ficou o Chuck Como esquivou Chuck Para de dar crítico Caraca Esse Chuck Quer dar crítico A essa altura Do campeonato 44 41 116 Ela bate Quanto mesmo 26 Não vai dar Pra matar Aquele do meio Então vamos curar o Chuck Então vamos curar o Chuck Bate nela Esse é chato Hein cara Agora toma aí O Chuck resolveu dar Turbo Ah eu acho que é a arma Né Não tem a chance Quando precisa de chance Se dá Ganhei duas estrelas De novo Mas aqui Você tem que trocar E usar aquele Que dá Dano Eu vou até trocar Agora aqui Já Já sei né Qual é o esquema Daqui Quer dizer O esquema daqui No caminho normal Tem um carinha aqui do lado Que o esquema é tudo louco É esse carinha Que tem que enfrentar Depois que tiver mais fortinho Esse cara aqui É meio sinistro Rolou uma treta aí Os porcos ninjas Capturaram o Red O Chuck E o Bomber Olha quem sobrou É Agora a gente joga com dois Próximo vídeo Jogando com dois Então não vou fazer Aquela fase lá de novo Vou ter que jogar aqui Essa fase com dois No próximo vídeo Deixa eu ver O que que tem aqui Um pequeno aumento De 117 Ué tem duas Para o mesmo Para que que eu vou querer Esse se eu tenho Esse aqui O que que isso aqui faz Não Mas esse aqui Aumenta 117 Moço Você Ah esse aqui é vida né Érico Você não perde atenção Então ataque Eu acho que não preciso Isso aqui não Ainda bem que eu estou Sobrando dinheiro Vamos comprar tudo Vamos deixar de ser Mão de vaca né Vamos deixar de ser Mão de vaca E aí no próximo vídeo Eu vou ter que usar Só que a Mathilde E os Blues Aqui para Recuperar os nossos Outros Passos Opa Temos sorteio Vamos finalizar Com sorteio Eu comprei o negócio Tudo ali né De construir Vamos ver o que que sai Que porcaria hein Moço Tudo bem né Isso é uma O que que sai Isso é uma porcaria qualquer Então tá né E aqui É o que eu acredito Que as vezes tem aquele aqui Para fazer E aqui Quem que a gente vai Vai com esse aqui Não Não pode Porque esse aqui dá muito dano Vai ter que ser com isso aqui Isso 43 de dano E 10 de alguma coisa Ela tá com um certo já Que é o que dá pouco dano E coisa Se fosse usar o outro Que dá mais dano A gente não ia conseguir lá Matar aqueles caras Que só tomam dano baixo Bom galera Se você gostou do vídeo E ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Para acompanhar os próximos vídeos De Angry Birds Epic E dos outros jogos do canal Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo Deixar o seu comentário E compartilhar esse vídeo No seu Facebook Twitter Google Plus Na rede social Que você tem os seus amigos Inclusive se for Facebook Ele vai ter benefícios Jogando aqui o jogo Então é isso galera Falou E até o próximo vídeo Aqui no The One Games E fui